Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo no canal, mais informações, tá? E hoje, devido a vários e vários problemas aí que tivemos, eu tô focando bastante no Ark. Como assim metralha? Vários problemas? Porque, mano, muita atualização, muita coisa e eu não tô conseguindo conciliar o tempo, tá? Então eu tô pegando mais firme no Ark, tô pegando um pouco mais nas localizações, tô ouvindo as dicas de todo mundo, tá? Como conseguir pérola, eu vou ver se eu consigo achar todos os locais e colocar num vídeo só. Caverna do gelo, cavernas, exploração e assim por diante. Eu vou focar mais nisso por enquanto, até eu conseguir me sintonizar e fazer com que o Ark já não tenha muita coisa pra ser mostrado e sim fazer base, começar do zero ou até mesmo dar continuidade nas nossas séries, que é... A iniciante eu não vou parar, a iniciante eu vou continuar, tá? A iniciante, a Terra de Dragões, eu quero saber se vocês querem que eu continue no mapa do deserto, tá? E também o Ragnarok no PC, eu quero saber se vocês querem que eu continue ou querem que eu mude pra outro mapa, tá? Porque no PC eu tenho opção de outros mapas também, eu posso estar baixando outros mapas, que no caso são mods aí concebidos pela comunidade gamer, então eu trago aí pra vocês isso daí. Mas o foco de hoje não é Ark, o foco de hoje é falar um pouquinho pra vocês sobre o Rainbow Six, tá? E todo mundo sabe que a atualização está por vir. E hoje eu fui ligar, eu não sei se é hoje que saiu, galera, já vou pedindo desculpas, tá? Não sei se é hoje, porque de Rainbow Six o tio metralha é leigo pra caramba. Então, já tô deixando bem específico aí pros pro player aí, que se acha, tá ligado? Então, não vai falar, ó, metralha, essa atualização pro PC já saiu semana passada, você tá por fora, não. Então eu tô falando o que aconteceu no meu PC. Eu liguei hoje, no dia 5 do 9, tá? É, fui colocar o Rainbow Six pra dar uma treinada, porque pro PC eu só vou trazer a hora que eu tiver conseguindo dominar os meus dedos, né? Aí eu coloquei pra baixar aqui, não, coloquei, né, no caso, pra ir aqui, vou até mostrar pra vocês. Ah, cadê jogos? Vamos lá. Aí aqui eu vi uma atualização de aproximadamente 40 GB, aí eu coloquei aqui, falei, ó, vou ver qual a atualização que é, né? Vou ver o que que tá vindo de novo, né? Aí eu vi aqui, né, o Blood or Shine, no caso, é assim que fala, galera, vocês são mais zica do que eu, mas tá aí. Aí, o que que eu fiz aqui? Eu cliquei aqui pra ver um pouco mais sobre o que é, né? E vim aqui e Rainbow Six vai lançar um novo mapa e os novos operadores, tá? Um novo mapa, três novos personagens e melhorias técnicas em grande escala abriram a porta pra Rainbow Six Siege. Com o lançamento de hoje, da Operação Blood or Shine, o novo mapa se aventura em um parque temático, abandonado de Hong Kong. Parece uma diversão esplêndida. Blood or Shine está chegando, uma semana atrasado, mas já estava atrasado de atraso. Caçamba! Como assim o bagulho fica atrasado de atraso? Não entendi, mas tudo bem. Na programação original. Atrasada. Nossa, tem atrasado pra caramba. Enquanto a Ubisoft concentrou-se em melhorar o jogo base, sob o nome Operação Saúde, no caso, que é, né? O último grande passo da saúde também chega na atualização de hoje, com mudanças de tempos de carregamento mais rápido para melhoria de registro de sucesso. Assim, seus três novos operadores são os habitantes locais de Hong Kong. Lesion e Yang, mais o visitante polonês Ela, no caso, a visitante polonês Ela. Yang embala granadas instantâneas que podem ser jogadas geralmente ou presas em superfície, enquanto a lesão possui minas tóxicas, cujas agulhas causam danos. No caso, galera, como tá em inglês aí, eu traduzi, então tá aí, né? Ela tem minas próprias e tal, e assim por diante, cara. Mas tá aí, ó, só vocês procurarem na Steam, tá? Vai ter toda a biografia dos operadores, o que eles têm e tal. Eu vi aqui também que vão ser tirados alguns mapas, tá? Não sei qual que é aqui, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada aqui, que no caso vai ser do casual e do ranqueada, tá? Vamos lá, deixa eu ver se eu acho aqui, pra mim já tá falando pra vocês. Maneiro usual, não, assim, três novos operadores. Vamos lá. Quanto no último sucesso da operação, guardamos as coisas incluindo modelos de jogadores optimizados, em alguns casos, é, pré, pré-dat e up, não sei. Uma reorganização de arquivos de dados que os faz ocupar menos espaço e potencialmente carregar um toque mais rápido. Uma redução nos efeitos da flor que torna-se difícil a exibição em espaços claros, através de futuros, de espaços escuros, beleza, cara, eu não tô vendo aqui. Uma renovação... Ó, Blackburner também, ó, remove vários mapas dos maplists classificados, no caso, casuais e ranqueados, né? O Ubisoft diz que é tão novo que os jogadores são menos intimidados, e os jogadores sérios podem aprimorar suas habilidades. Mas isso significa que você verá menos mapas? Como você se sente sobre isso, né? No caso, aí eles fizeram uma pergunta. Então isso daqui tá chegando hoje, né? Então realmente tá chegando hoje. Eu não tô atrasado. Eu não tô atrasado. Eu tô no tempo. Então, galera, tá chegando aí. Tá atualizando. Vou ver se eu consigo trazer um gameplay ainda hoje, né? Se tudo correr bem. Mas tá aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente vai trazer o máximo que pode de vídeo pra vocês, informativo e tal. E eu tô pensando, galera, trazer os sistemas dos vídeos meus de vlog assim, de notícia, tá? Eu tô pensando em ver se eu consigo trazer dessa forma pra vocês. Mas futuramente eu vou ver o que eu consigo fazer aqui, beleza? Então, já sabe, né? Like, favoritos, inscreve no canal do T-Metal. Tamo junto, é nóis. Valeu, Metalgame, com mais um vídeo pra vocês. T-Metal.